Fala pessoal, bom dia, começando mais vídeo aqui hoje Hoje é dia 11 de fevereiro de 2024 E agora estou indo dar aula particular A aula começa às 9 horas, mas aqui perto de casa mesmo E esse relógio está adiantado 5 minutos Então, vamos lá E a aula de hoje Eu estou pensando e falar com a minha aluna para a gente fazer Controle de embreagem Para entrar e sair da garagem dela Porque ela tem um problema para estacionar o carro Porque a vaga dela é bem estreita Apesar do carro dela ser pequeno, a vaga ainda é um pouco estreita Mas o bom é que é isso, a vantagem é essa Porque o carro dela é pequeno Aí eu falei para ela para a gente marcar a aula domingo de manhã Que é o ideal, porque é um lugar mais tranquilo Está vendo? Aqui é de boa Não tem muito carro, é tranquilo E aí é bem melhor para fazer aula no domingo Vou apoiar o celular aqui Não tem ninguém atrás, está tranquilo Para ficar mais fácil Eu ir conversando com vocês Eu só vou cortar algumas partes Quando eu chegar lá também Para deixar a privacidade da aluna Certinho, né? Não tem nenhum problema E aí ela já fez comigo 6 aulas, né? A gente fez a primeira aula Foram 3 aulas A segunda mais 3 E aí eu perguntei para ela Se ela estava achando o que é de 3 aulas Ela falou que a perna dela estava doendo pouco E aí a gente resolveu marcar duas Ontem ela queria fazer uma aula só Só que eu acabei cancelando Eu falei, ah, uma aula não dá Porque passa muito rápido Então não é muito proveitoso Acho que o mínimo tem que ser duas aulas E se o aluno já estiver mais de boa Com a perna mais tranquila A gente pode fazer até mais aula que isso aí Porque na verdade é a autoescola Que colocou uma régua dessa, né? De fazer no máximo 3 aulas e tal Mas se você for viajar Por exemplo, você vai dirigir para um outro estado Que seja distante Você vai para, sei lá Pegar um lugar que é 4 horas de viagem Vai ter que dirigir 4 horas 5 horas de viagem, 6 Só que você vai fazendo o que? Parando O que mais acaba... Ó, tá bem tranquilo ainda O que mais acaba atrapalhando É o pé da embreagem Então o aluno não está acostumado Com a embreagem Como o pé dela é pequeno Aí ela acaba... Tendo dificuldade, né? De... Controlar a embreagem ali E a perna acaba doendo um pouco Fica um pouco alto o pé dela É 34 que ela causa Mas... Agora tá de boa Tá tranquilo esse horário Eu falei também pra ela Que era bom a gente fazer 8 horas Mas eu acho muito cedo Aí... A gente tá começando às 9 Mas eu acho que sim Se você quiser iniciar a direção Mais tranquilo O ideal é 8 horas Menos que isso também Eu acho que não é legal Porque tem muita gente Voltando da balada O pessoal fica muito louco e tal Então o horário ideal Certinho assim mesmo Seria 8 horas Ah, Fabiano Mas só consigo 7 Então vai 7 Não vai pegando o horário Que eu tô falando E limitando a esse horário Porque se você Limita o horário Que eu tô falando Aí talvez você não consiga fazer Vai dando desculpas E não conseguindo fazer Então eu recomendo você A fazer no horário Que você puder Agora se você tiver disponibilidade De fazer o horário 8 horas da manhã Das 8 Às 9h40 Que são duas aulas Das 8 Às 9h40 Ou até as 10h São 50 minutos Cada aula Recomendo você a fazer isso E vai valer a pena Porque Mesmo que seja só no domingo Ah, Fabiano Mas só tem um tempo no domingo Pô, tá ótimo Ah, mas Tem gente que às vezes fala assim Ah, mas eu tenho só o domingo Pra acordar cedo Pra dormir até mais tarde, cara Tudo que você for fazer Na sua vida Você vai ter que sacrificar Algum momento Pra você Superar aquilo Ou evoluir naquilo, né Se você quiser estudar Pra passar um concurso Alguma coisa assim Você vai ter que Deixar de ir pra balada Às vezes vai faltar em festa De forma diária Vai faltar em churrasco De amigos Porque você tá fazendo Um negócio pra Sua evolução Você vai ter que sacrificar E aí Nesse caso Você vai ter que sacrificar A sua manhã, né O seu domingo de manhã Pra você poder treinar Mas pense que você vai Sacificar alguns domingos De manhã Pra acordar um pouquinho mais tarde Se puder Volta pra casa Depois dorme um pouquinho mais Pra recuperar esse sono Aí no caso, né E depois você continua Eu falo que Domingo de manhã É melhor Dois da manhã Porque, ó Não tem faixa aqui Mas o cara Entrou na frente Eu tive que já ir freando E olhando pra ver Se não tinha ninguém atrás Pra dar passagem Ó, o cara Não tem passagem Com o carinho ali Porque ele não é faixa Porque o pessoal tá Tá achando que ele tem Faixa de pedestre Mas não tem Eu não era obrigado a passar demais Pra evitar um acidente Eu parei ali Dei passagem Agora O importante é isso, pessoal O que eu falei pra vocês É Conciliar aí O seu horário Pra você Fazer essas aulas E aí, ó Tô dando aula pra ela Eu fui na aula anterior Foi no sábado Cara, muito Trânsito Já tem mais carro Ó, vazio Vazio Não tem ninguém aqui Praticamente E agora É nove horas da manhã O ideal Seria umas oito Véi, você poder Ficar às nove Tranquilo também Tá vendo? Aí você fica mais suave Aí agora A gente vai até umas nove Quarenta Até umas dez e quarenta Nessa aula Nas nove Às dez e quarenta Boa quarenta por hora Aqui Porque tem um radar Tô chegando lá já Mas é isso, pessoal Tô chegando aqui Já próximo da Casa da Luna Espero que vocês tenham gostado Vim nós Tamo junto Tchau 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 Tchau